Sem entender que a posição é a mesma, ou seja, a técnica é a mesma, mas em posição diferente. Ó, aqui eu pego a gola, já tô com a gola, certo? Eu acho ela até mais fácil aqui. E aí eu volto e tato no ombro. Agora o que a galera erra demais? É isso aqui, ó, de fazer ela aqui. Aqui, o forte até às vezes finaliza, mas tem que fazer muita força. Tá? Ó, eu vou tentar fechar aqui, só bate se pegar. Só bate se pegar também agora. Beleza? Só se pegar. Agora vocês vão ver, eu vou finalizar ele sem força. Quadril manda em tudo no jiu-jitsu, galera. Câmara lenta, deixa eu trochar. Ó, eu só faço isso, eu quebro o quadril pro peso do meu quadril vim todo do meu lado direito. Aqui. Certo? Aí eu volto a repetir. Se comigo tem essa eficiência, imagina com você, com 90, 100, 100 e tantos quilos.